E aí galera, como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Hoje eu vou mostrar pra vocês o que realmente é ser louco da cabeça. Oh, Lê, o que que esse cara tá vestido assim? Hoje eu vou soldar com força, muita força. Força? Ele vai mostrar o que que é ser louco da cabeça. Ó, um louco da cabeça, que é o 021, e os outros loucos da cabeça tá aqui, galera. Não é louco, galera. A gente deu uma enrolada aí, no vídeo anterior, sobre a cilindrada da moto, sobre o estresse da moto. Teve gente que xingou, teve gente que ficou bravo, teve gente que chorou, mas é uma mulher que é assim, né? A gente vai, não vai ter como esconder de vocês agora, então... Nesse vídeo a gente vai revelar a cilindrada, tá galera? Nesse vídeo a gente vai revelar a cilindrada. É, então... Bora, Flore, projeto? Será que a galera vai gostar? Se eu gostar é porque não gosta, né? Galera, antes de começar o projeto aqui, ó... É, eu vou pedir a vocês, nos comentários aí... Os comentários livres, né? Pra todo mundo, pode comentar. Mas eu peço mais um pouco de respeito ao nosso serviço aí, pra nego não ficar julgando, é, querer dar uma de sabe mais, que... Ah, que eu fazeria isso, que vocês estão fazendo errado. O serviço aqui é nosso, então a gente faz do jeito que a gente bem entender. Não adianta nego ficar do outro lado julgando, falando que podia ser assim, que tá errado, que não sei o quê. A gente tem que fazer o projeto funcionar, entendeu? Então, aqui não tem ninguém, é, engenheiro da NASA aqui. Se o cara quiser dar uma opinião... Dar uma opinião ou uma coisa, agora fica julgando, metendo um louco aí com nós. Criticar. É, não adianta criticar. Então, bora pro vídeo que a solda vai comer agora, vem aqui. Então, vamos mostrar o projeto aqui já antes, vamos falar já? Então, vamos mostrar o projeto aqui que eu não vou esconder mais, galera. Então, pra começar a mostrar, mano, estoura no like, deixa o like, porque esse projeto... E o motor dessa pessoa, é só aqui na outra gira que vocês vão ver. A moto do Mike, esse projeto, raramente vocês vão ver hiperambulando em oficina por aí. Então, aproveita e mostra o projeto. Tá quente? Tá. O motor dele, motor de estrada, tá? Aqui é a parte de baixo, cara, cacete no último vídeo que a gente abriu. Então, a gente vai adaptar uma parte de cima de 150, galera. É isso. Certo? Aqui, ó. Cilindro, big block. Não vou falar o tamanho ainda, só vou falar no final do vídeo. Então, vocês acompanham esse vídeo até o final, pra no final vocês saberem o que é. Ó. Cilindro big block. Só pelo tamanho aqui, ó. Dá pra vocês verem, né? Ó. Ó. Fica preso, meu. Eu tô meio gordinho, mas, ó. Dá pra vocês verem o tamanho do vídeo, do... Da procedência aqui, né? Então, ó. Parte de cima de... Ixi. Tom, tom, tom. Vai ter que abrir mais. Vamos pôr outro originalzinho aqui. Ó. Parte de cima de 150, tá? É, Júlio, pros caras dão noção, né? Vai ter uma noção como vai ficar, ó. E as válvulas? Ó. As válvulas? Não, esse cabeçal fica da minha moto. O tamanho das válvulas. Já pulei. Tá põe, meu irmão, hein? Ó. Vai ser parte de cima das 150, tá? A gente acabou de alinhar aqui. A gente vai soldar essa flanja aqui. Depois a gente vai abrir aqui, tá, galera? Calma aí antes de comentar. Não vai logo que o cara vai soldar a caracaça fechada? Sim, a gente vai soldar a caracaça fechada. Que eu falei pra você que não é louco da cabeça, filho. Mas fica tranquilo. Assiste o vídeo aí. Deixa seu likezinho. Fica até o final. E mete sórdia. Dependa sórdia aí que no final nós volta. Mostra o que vai ser aí. Vai lá, vai lá, vai lá. Filma a bagaça aí. Fica uma bagaceira aí. Você vai ver agora o palco mesmo. Já falei e vou falar de novo. Aqui o filho chora e amanhã não vem. Aqui o filho chora e amanhã não vem. Aqui o filho chora e amanhã não vem. Vou passar um pouquinho Vareta vai Pode ter vareta, será? Calma É, pra hoje não vai dar não Mas eu vou ter que comprar mais vareta Galera, ó, e detalhe, viu? Agora são nove horas da noite Próximo às dez horas da noite E a gente tá aqui, galera, ó A gente tá aqui porque a gente, né? A gente se comprometeu de fazer Esse projeto, então a gente tá fazendo Depois do horário Né? Isso aqui é um projeto à parte, né? A moto do Mike aqui tá sendo um projeto À parte, tá ligado? Não é um Não tá sendo um projeto aí Comum, igual as motos de cliente Aqui, ó, então isso aqui é um projeto Diferenciado e a gente tá fazendo Depois do horário, viu, galera? Certo? E outra coisa Quem quer ver nessa moto O escapamento da GRS Deixa aqui os seus comentários Deixa aqui o seu like Que vai que o Ganso Dá uma patrocinada no escapa pra nós, né? Quem sabe, né? Ninguém sabe, né? Vai saber Vai que ele vê esse vídeo aqui E dá uma patrocinada pra nós, então Dê esse comentário aí Vê que vocês acham Rapaziada Hoje foi assim Por enquanto Terminou aqui, ó Já é meia-noite A gente tá aqui na oficina ainda Fazendo esse trampo Tá? A gente vai embora descansar agora Aí, rapaziada, ó Assim É o jeito que ficou a solda Agora a gente vai partir pros acabamentos Fazer É a planina aí do Da solda aí, ó Certo, ó Enchemos tudo aqui já, ó Enchemos Enchemos O outro lado também, ó Filhado do boi Tá feio aqui assim Porque Agora vai vir os procedimentos de acabamento Depois vai reabrir aqui de novo Tem mais uma soldinha pra fazer aqui pra dentro ainda Então tem bastante coisinha ainda aqui, galera Rapaziada, ó A gente tirou o grosseiro aqui de cima já, tá, ó A solda já tá terminada aqui, finalizada Agora a gente vai fazer o desenho da flange Mostra aí, calma aí Já vai escolhendo qual cabrador que vocês querem aí, ó Ó Kenrin Ou 40mm Ou Kenrin 40mm Só que esse daqui é mais curto Esse daqui é um pouco mais alongadinho Esse é mais É um cabrador pra Da top speed, né Pra final E esse daqui é pra Virar do 3 mortal pra trás Não acelerada Vai Filma aí Já, já Eu vou mostrar O que vai ser montado Nessa moto aqui, tá, galera Nesse motor É... Só tô esperando chegar o pistão Daqui a pouco eu correr e venho com o pistão aqui Pistãozinho Rapaz Pistãozão, né Daqui a pouco eu venho com as novidades, hein Calma aí, galera Nesse vídeo eu vou revelar Senão eu sou um homem morto, né O povo vai querer matar eu Depois faz a marcação da furação Beleza Depois faz A hora que chegar aqui, ó Faz a marcação da furação Será que era interessante, né Deixar um Em vez de usar esses dois aqui Colocar um Um no meio Um grande assim, ó Só um Ah, eu acho que prefiro usar os dois Obrigado aqui, ó Obrigado aqui Também, né Põe a três, então, mano Põe os dois grandes Um aqui ainda Aí eu deixo já Mais cheinho aqui, ó Aham Aí eu coloco um aqui Com um pouquinho só de roça Parafusinho pequenininho Pode ser mesmo Parafusinho dezinho Ou oitinho pequenininho Pode ser Né Ó, o cabeçote também Já estamos finalizando o cabeçote, tá, rapaziada, ó A gente acabou de soldar aqui O coletor já do vindo A gente fez aqui Foi feito Fez com tubo de bengala, né Foi com tubo de bengala que foi feito Eu enchi um caninho de alunos assim ali Ah, achei Não foi com tubo de bengala que você fez, não? É, mas eu enchi ele Porque ele é mais fino Ah, entendi Aí eu enchi ele É, esses procedimentos, galera Não deu para mostrar Porque É muito demorado Então A gente está mostrando um pouquinho Do que está sendo feito Porque se for para mostrar tudo Tudo Está quente ainda o cabeçote? Não Não, está não Galera, ó Hã? Um monte de moço Você está doido A câmera Ó O cabeçote A gente está Começou a mexer nele Cabeçote, lógico Vai ser um cabeçote valvulado, tá? Vou fazer outra marcação aqui Por quê? Para nós tentar deixar mais Então tá A gente vai Vamos terminar a marcação aqui Eu já venho Eu vou começar o Os desbaços aqui Da carcaça E a gente já volta Rapaziada Vou mostrar para vocês aqui, ó Eu estou tirando grosseira aqui Estou tirando Fazendo um trampal Artesanal Na mão, tá galera? Eu tentei fazer na freza ali Mas a nossa freza Ela não tem altura Para prender a carcaça Então infelizmente Naquela freza A gente vai ter que adaptar De algum jeito ali Mas a gente vai tirar O mais grosseiro aqui na mão Que Tá legal Tá fácil aqui De tirar na mão Não está um negócio difícil A gente já fez o desenho da flange Vocês viram aí Fazendo o desenho da flange Vai abrir a carcaça aqui ainda Vai ser aberto mais aqui O centro A gente vai terminar de soldar Ali para dentro ainda Mas eu já comecei já Aqui O desbaço dos lados Então a gente Vou mostrar um pouquinho Para vocês aí Depois eu vou mostrar Tudo finalizado aqui já Esse processo aqui Tá? Então A gente vai contar em minutos aqui Para vocês verem mais ou menos aí Curtir o vídeo aí Tchau Olha galera Já fez o alimento É Já fiz o alimento Da carcaça aqui A gente vai Plainar aqui agora A gente vai Plainar Ai que cacete É Plainar Eu tirei os mais grossos Que vocês viram aí Tirando uma parte Mais grosseira Aí Certo Chega o pau aí Calma aí Chega o pau O bagulho Minha nossa senhora A ave Quem sabe giveme a sign giveme a sign if you wanna come Why you presenting games Why you presenting games I don't wanna play I've been on my grind E aí, rapaziada, como que tá ficando o trem, fio, ó Ó A gente deu uma planada malemar aqui Só pra dar aquela limpada mesmo, ó Pode ver Agora a gente começou Fazer a abertura aí Quanto já tem aqui, já? Oitenta e sete Oitenta e sete? Por aí Já chegou oitenta e sete? Mas, bicho, tem um... Rapaz, do céu Que sonho de urubu, velho, da miséria Oito tá bom, Rui Tá bom, oitenta e sete Vamos revelar agora a cilindrada da moto Quer que eu falo? Não, vou falar mostrando, né? Cadê, pessoal? Você vai mostrar já? A cilindrada, pistão, cabeçote A biela não chegou ainda, né? Mas vamos mostrar tudo aqui, então Pistão, pistão Olha lá, galera, pistão Então... Pô, deixa eu ver o freste Tá com o freste ligado aqui, mano Olha a cabeça Tá com o monstro Top Falta só fazer a... A retífica da sede Falta retificar a sede Pistão, galera, ó Olha aqui o pistão, ó Pistão de S1000 É isso mesmo que vocês ouviram Pistão oitenta milímetros Esse é o projeto, galera Vira brequim de... CRF 230 E... Pino de dois Então vai ser... Setenta de curso E oitenta de pistão É isso que vocês estão vendo, galera Ha, ha, ha Moleque doido O cabeçote tá aqui, ó Ó Ó os dutos do bagulho, fi Que foi o pai que fez, ó Ó os dutos, ó A gente vai dar uma pulida depois No duto de escape Ainda não tá finalizado o cabeçote A gente vai ainda Retificar a sede Tá? E planar Aqui tá usando válvulas 34 Na admissão E válvula 31 Na escape Poderia ter colocado maior? Poderia Mas eu já tinha esse cabeçote pronto aqui, galera Já tava com ele pronto Certo? Cilindro A gente vai usar esse cilindro aqui Vai arrancar essa camisa fora Vai colocar outra camisa Porque essa camisa aqui tá muito fina Até daria pra retificar aqui, ó Até daria pra retificar aqui Só que tá muito fina a camisa Vai ficar com 1,75 de parede Então Por ter um curso grande Vai ser arriscado, galera Então esse daqui é um cilindro Feito Estilo Big Block Não é aquele Big Block Verdadeiro Só que é um Big Block Feito Caseiro Isso aqui é feito, ó Tá? Então a gente vai jatear ele ainda Esse cilindro aqui Pra quem não sabe É o que tava na fan, galera Que eu montei o 79 aquela vez Vocês lembram? Então esse cilindro aqui Eu tô passando pra moto do Mike lá Pistão de BMW S1000 Certo? Cabeçote Válvulas 34 31 Vira brequim de CRF Pino de 2 A gente vai arrancar essa biela da CRF aqui Vai usar biela de estrada Tá, galera? Biela de estrada Pino 17 O RL Já vou comentar sobre o RL Vai ficar alto Vai ficar alto Mas o nosso projeto aqui Vai ser pra andar com o RL alto mesmo Vamos lá na carcaça ali, ó Põe o cilindro aqui pra ver Dá pra pôr o cilindro aqui? Pra nós mostrar aqui pra galera Ó como que tá ficando a carcaça Põe o cilindro aí A gente vai soldar agora de novo, né? Pô Pega aquele cabeçalto de panais lá, por favor Deixa eu aparecer no vídeo E aí? Só queria aparecer só Ah, só a cabeçalto Então pega aquele cabeçalto de panais lá Aí, você tá comendo bolinha aí ainda? Aí, gostoso, hein? A fábrica É, isso daí mesmo Só pra fazer uma pré-montagem Pra galera ver aqui, ó Aí Revelar a cilindrada agora, né, galera? Ó Não, vamos calcular tudo junto aqui Vamos calcular junto Você calcula, Pinho, a cilindrada Pra nós aqui? Entra aí na Na calculadora aí Ó, galera Ó o motor aqui que tá A gente vai soldar ainda Vai soldar aqui ainda os cantos Preta atenção Vai 80 Vezes 80 Vezes 70 Vezes 3.14 Dezesseis Dividido Trezentas e cinquenta E uma cilindrada Esse é o projetão Do motor do Mike Então se vocês gostaram Deixa o like Né? Já escreve no canal Pra quem quer ver esse projeto finalizado Tá aqui a moto Tá aqui o projeto Achou que nós é pouca bosta, rapaz? É que nós é tudo louco, filho Falta acabar Dar acabamento aqui ainda, tá, galera? Não tá pronto aqui ainda A gente tá Terminando ainda Vai ter bastante coisa pra fazer Vai vir a mais solda agora, né, Cauê? Muita solda Muita solda ainda, né? Eletrodo Ele comprou cinco quilos De vareta de inox Aluminio, meu De inox não De alumínio, mano Esse é o projetão, ó Tá? A gente desmonta aí Desmonta aí Desmonta aí Desmonta aí de novo aí Mostra aqui, ó Olha aí, mano Que regaço, vai Que bala e tudo Vai ter que soldar ainda Muito Vai ter que soldar Vai ter que fazer ainda O... A furação dos prisioneiros Vai... A altura aqui tá boa, né? Vai ter que baixar mais, não, né? Tá boa a altura Vai ter que só soldar aqui Por dentro Vai ter que soldar aqui É, vai ter que tampar Tudo aqui dentro ainda E fazer a lubrificação De novo A lubrificação daquela do... A lubrificação Da parte de cima Uhum Tem que refazer tudo Ele furou, né? Não, não Furou tudo Mas vai ser por fora de novo A gente já vai por dentro Por fora Ah, vamos deixar por dentro, né? A bagulha aqui Ah, porque é motor 150 agora, né? É Eles tinham deixado por fora lá Porque eles falam que a lubrificava mais Era o HC, né? Motor já no de estrada Ah, lembrando Esse motor aqui A gente tá falando do HC Porque é motor de estrada Mas o motor vai continuar Motor HC Porque é corrente de comando E acionado por um comando Então Vai continuar o motor HC, né? Lógico Mas com parte de cima De 150, galera Então é isso Tá aqui o projeto A gente demorou Deixou o mistério aí Mas É isso aí, galera Pistão 80 Por 70 de curso Vocês pediram Teve bastante gente que pediu Mas a gente fez melhor Trouxe a parte de cima da 150 Então Pra quem gostou, beleza Quem não gostou A gente não pode fazer nada Somente assiste aí E espera o resultado E vocês verão Ah, e carburador Vamos usar um desses dois Tem esse Kenrin E esse Kenrin aqui, ó Eu tô querendo usar Esse daqui, galera Esse daqui eu usava Na minha moto Na fan branca Esse carburador aqui É muito top demais Então A gente vai usar Um dos dois Carburador Olha que coisa linda, galera Ah Esse pistão, galera A gente ia montar Aqui na Phaser É o que a gente ia montar Aqui na Phaser, tá? Mas a gente trocou Vai montar Vai montar o pistão De Hayabusa aqui, galera Vai montar o pistão De Hayabusa aqui na Phaser Que é 81 O dono da Phaser Aqui da Factory Comprou um pistão De Hayabusa 81 É aqui A gente só tá alinhando Aqui pra Pra fazer o quadro Da moto aqui Esse motor ainda Não tá montado A gente só colocou Aqui pra ver Vai desmontar aqui ainda O pistão tá pra chegar E sobrou o pistão Da BMW, né? Então Como sobrou O pistão da BMW Ele já patrocinou Nós pra montar O pistão da BMW Na moto do Mike Certo? Então é isso aí, rapaziada Espero que vocês Tenham gostado aí Galera, tá dando Muito trampo E pode ver Que a gente tá fazendo Tudo os procedimentos Aqui dentro Da loja Tudo sendo feito aqui Toda a solda Pedir a camisa Já pra pôr aqui A gente vai soldar Aqui ainda, galera Vai aumentar aqui Esse espaço Aqui na solda Vai jatear esse cilindro Fazer um novo encamizamento O pistão já tá ali pronto Cabeçote já tá pronto Quer dizer Quase pronto Então é isso, rapaziada Deixe comentários aqui E até O próximo vídeo aí E se inscreve Pra vocês ficarem dentro Mano Que o projetinho De 351 cilindrada Não é qualquer dia Que vocês vão ver No canal aqui não Valeu Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintal